Eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Não lhe dou a parte, dá licença. Não lhe dou a parte porque eu tenho este minuto. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte porque é antiragimental. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura está aqui sequestrando. Não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. O filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a gente agora. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi. Não esqueceu nada. Eu faço uma pergunta. Olha como está de malufista aqui dentro. Este debate. Tudo aí malufista. Malufista. Filhotes da ditadura. Todos engordaram na ditadura. Intervalo, por favor. Desequilibrar. Eu gostaria com gentileza que a plateia não se manifestar. As pessoas que mamaram. Intervalo, por favor. E pegar tudo! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri